Minha filha, aceita que após a tua morte, teus olhos não mais verão, tuas orelhas não mais escutarão do fundo do teu caixão, não serás mais testemunha dessas cenas que tua imaginação te representa hoje em negras cores, não tomarás mais parte do que ocorrerá no mundo, não será menos indiferente com o que farão de tuas cinzas do que poderia ter sido à véspera de teu nascimento, com o tipo de órgãos que acabaria por receber da natureza, morrer é deixar de pensar, de sentir, de gozar e de sofrer, tuas ideias perecerão contigo, tuas penas e teus prazeres não te seguirão no túmulo, portanto, encara a morte com um olhar tranquilo, não para alimentar teus temores e tua melancolia, mas para acostumar-te a vê-la com um olhar calmo, para segurar-te contra os falsos temores que os inimigos de teu repouso querem inspirar em ti, Marquês de Sade, da Imortalidade da Alma, Primeiro Discurso.